Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição se ainda não está inscrito aqui no canal. Caso Maia Nitão. Novas informações dizem que a jovem não pulou da janela, mas caiu após se pendurar na grade de proteção. Maia morreu no sábado, dia 26, no bairro do Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo. Após um incêndio, atingir seu apartamento. As informações iniciais diziam que a jovem teria pulado do sexto andar, na tentativa de fugir do incêndio. Mas, de acordo com informações de testemunhas, a jovem não pulou. De acordo com as informações da reportagem do UOL, Maia, ao notar o fogo, se pendurou na janela, antes que as chamas chegassem ao seu quarto. Testemunhas relataram a César Nitão, pai da jovem, que Maia não pulou, como inicialmente informaram os bombeiros. Quem assistiu a cena contou a César Nitão que ela caiu junto com a grade de proteção do apartamento, que fica no sexto andar, mas que ela não teria pulado da janela. A polícia ainda não deu informações sobre a perícia da morte da vítima. Ela chegou a ser socorrida, com vida e encaminhada ao Hospital das Clínicas, porém teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu, vindo a óbito. César Filho, o irmão, conseguiu sair do imóvel e encontrou a irmã já caída. Ela sofreu parada cardiorrespiratória, chegou a ser socorrida e, infelizmente, não resistiu. A jovem tinha 26 anos e já foi eleita a primeira Miss do Sertão Paraibano, CNB, e foi coroada em janeiro deste ano. Ela era natural de Campina Grande, competia em concursos de beleza desde o ano de 2019 e acumulava nove títulos, exaltava atrizes paraibanas em publicações do Instagram. Foi morar em São Paulo para fazer cursos e trabalhar como modelo. Depois convenceu o irmão também a ir morar na mesma cidade onde ela estava morando. Então, eu sou o César, o pai da Mayara, nós estamos em São Paulo, eu e a mãe, a Kelly, o César Henrique, que é meu filho, ele está tendo alta da UTI, ele só inalou fumaça. A Mayara já chegou a alguns vídeos que nós vimos aqui, ela não pulou, simplesmente cedeu a tela da janela. O incêndio, pelo que a gente já ouviu e tem ouvido, foi um curto-circuito que começou no sofá e deu aquela fumaça grande. Hoje, Mayara, nós estamos preparando ela para o translato dela para Paraíba, onde ela vai ser velhada e a gente pretende fazer a cremação que era o desejo de Mayara. Então, a cremação de Mayara vai ser lá em Cabedelo, no crematório de Intermais. A nossa previsão é de chegar na segunda-feira ou na terça, está só esperando os trâmpitos de liberação do IML. E, graças a Deus, sim, o César está bem, o Pouco também não perdi meu filho, nós estamos muito abalados, a gente não sabia quanto Mayara era querida e era amada, agradeço a todos. Essas foram as palavras do pai da Mayara, explicando o que de fato teria acontecido no apartamento, no dia em que a jovem, infelizmente, veio a óbito. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém, deixe um comentário com a sua opinião e se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Tchau, tchau e até a próxima!